Hoje tem uma atitude do bem pra você se espelhar em boas lições. E olha, a nossa dica tem a ver com alimentação. Vivi Santos, o espaço aqui do Bem na Hora, agora é seu! Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito sério, o desperdício de alimentos. E todo mundo pode ajudar a acabar com esse problema adotando atitudes positivas. Mas antes de falar disso, eu quero te passar algumas informações importantes. O desperdício de alimentos está no mundo todo. Aqui no Brasil, conforme estimativas divulgadas recentemente pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, dos mais de 260 milhões de toneladas de alimentos disponíveis no país em 2013, em torno de 20 milhões, ou quase 10%, foram desperdiçados. Um alerta que serve tanto para o poder público, quanto para a população. Sabe por quê? Porque nós podemos começar a mudar essa realidade dentro de casa. Eu estou aqui com a Mariane, que é nutricionista e vai passar dicas valiosas de como aproveitar os alimentos de forma integral. Qual que é a primeira dica, Mariane? A primeira dica é a gente aproveitar o alimento todo realmente. Então, usar as cascas, sementes, ramas e os talos nas preparações do dia a dia. E aqui tem várias sugestões, né? Tem, aqui tem bastante opção. Então, começando aqui pelo melão, que o pessoal geralmente joga a casca fora. Então, a gente pode usar a casca do melão em saladas. Aqui, a gente tem a couve, que a gente pode usar os talos em diversas preparações salgadas. A gente tem a banana, que é uma coisa que o pessoal geralmente joga fora, a casca, né? E a gente pode usar em bolo, por exemplo. Aqui, a gente tem o maracujá. Essa parte branca, conhecida como a entrecasca, a gente usa em várias preparações. Ela tem uma ação de emulsionar, uma ação de fazer... A pectina, ela ajuda no funcionamento do intestino e ajuda a engrossar os alimentos. E uma parte, geralmente, que a gente compra e joga fora e tá perdendo dinheiro. Com certeza, muita gente joga fora. Porque a gente compra por quilo, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. A gente tá jogando uma parte do alimento fora e tá perdendo dinheiro também. E tudo, né? Até a cenoura, a gente pode ralar ela com a casca, né? Não precisa desperdiçar. Não tem necessidade de descascar, desde que ela seja bem lavada e higienizada. A gente usa os alimentos todos com a casca. Abóbora, que o pessoal também joga fora, a gente pode usar com a casca. Aqui, a cenoura, a gente usa com a casca. Abobrinha, a gente usa com a casca. Manga, a gente usa a casca da manga em pães, em bolos, em sorvete. A gente pode aproveitar ela na nossa forma integral. É isso aí. E tem também a questão de você saber armazenar os alimentos da forma correta. Isso pode ajudar a evitar o desperdício? Pode, pode sim. Às vezes o pessoal chega, acaba comprando bastante alimento e aí durante a semana não conseguiu utilizar. Então o ideal é que faça um uso racional. E se não for utilizar esse alimento, faça o congelamento, faça a higienização adequada e o congelamento pra um uso futuro. E aí ele sempre vai ter um alimento saudável e sempre as mãos sem estar desperdiçando. Agora, muita gente quando recebe alguém em casa ou recebe uma turma em casa, às vezes não sabe calcular a quantidade de pessoas e aí no final acaba fazendo muita comida e desperdício. Que dica que você dá pra essa pessoa? É, aí entra o uso racional também, né? A gente saber colocar uma quantidade menor pra evitar o desperdício. O brasileiro desperdiça muito alimento. E quem quiser aprender boas receitas, o SESI oferece os cursos de graça. Nós temos aqui no SESI um curso chamado Alimente-se Bem, que é um curso totalmente voltado pra aproveitamento integral dos alimentos, em que a gente prepara receitas com alimentos comuns e a gente faz preparações inusitadas, digamos assim. Por exemplo, um bolo de berinjela, doce. Um alimento que geralmente a pessoa tem o hábito de usar, mas não sabe como utilizar. Então aqui a gente mostra aproveitar o alimento total e comer de uma forma saudável, econômica e nutritiva. Tudo isso de forma que fique gostoso, né? Isso, sempre. Valorizando o sabor e a qualidade. Muito bem. Evitar o desperdício é uma atitude do bem.